Música Dá um trago no beck ela desce, se bafora ela lança ela dança No bairro ela estiga os moleque, que só pensa em poder nas piraia Dá um trago no beck ela desce, se bafora ela lança ela dança No bairro ela estiga os moleque, que só pensa em poder nas piraia Quando fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe, ela empina, ela quica por cima da vara Quando fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe, ela empina, ela quica por cima da vara Eu não quero saber se é filha de papai, tô taradão descontrolado Essa onda é muito forte, quero aliviar o garoto Não sei se eu tô embrasado, de whisky ou de boldo Tô doido, tô doido, pra comer filha dos outros Tô doido, tô doido, pra comer filha dos outros Esse é o MC Orphan, moleque, piro nervoso Tô doido, tô doido, pra comer filha dos outros Tô doido, tô doido, pra comer filha dos outros Dá um prago no beco, ela desce Se vai fora, ela lança, ela dança No bar, ela investiga os moleque Que só pensa o poder nas piranha Dá um prago no beco, ela desce Se vai fora, ela lança, ela dança No bar, ela investiga os moleque Que só pensa o poder nas piranha Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe, ela empina Ela fica por cima da vara Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe, ela empina Ela fica por cima da vara Eu não quero saber se é filha de papai Tô taradão, descontrolado Essa onda é muito forte Quero aliviar o garoto Não sei se eu tô embrasado De uísque ou de boldo Tô doido, tô doido Pra comer filha dos outros Tô doido, tô doido Pra comer filha dos outros Esse é o MC Orpho, moleque Piro nervoso Tô doido, tô doido Pra comer filha dos outros Tô doido, tô doido Pra comer filha dos outros Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Ela vai comer filha dos outros Tô doido Ela vai tomar filha dos outros Obrigado.